O objetivo do evento é que a gente consiga mostrar para a comunidade do nosso entorno o resultado desse trabalho, tudo que a gente produziu ao longo do ano, se aproximar desse nosso entorno, dessas comunidades, das organizações do terceiro setor, seja poder público, empresas privadas, fortalecer o trabalho que eles já realizam e contribuir com a sustentabilidade aqui na região. Como uma instituição de ensino, a gente entende a importância e a relevância do tema, por isso, muito mais do que mostrar para a comunidade aquilo que a gente tem realizado, a gente também quer somar esforços, potencializar as ações que eles estão realizando na busca dessa sociedade mais justa e sustentável. A gente vai falar de educação, óbvio, porque o Senac é uma instituição de educação, então a gente trouxe para a primeira mesa pessoas que têm experiências relevantes na área de educação. A gente trouxe a experiência da Escola da Ponte, do bairro Escola Aprendiz, e o Senac também se coloca como uma instituição de ensino que contribui para a educação, para a sustentabilidade. Quando qualquer ação educacional que a gente faça no Senac, a gente tem em mente que esse é um homem que existe, e esse é um homem que a gente está disposto, comprometido a ajudar a formar. Não há interesse pelo espaço público, pelas praças, pelas ruas. O profissional deve preparar projetos para o aluno. Ele deve ensinar o aluno a preparar projetos a sua vida. No segundo dia, a gente trouxe experiências relevantes aqui da Zona Norte, a gente trouxe atores importantes aqui da comunidade, a gente tem uma rede articulada já em prol do desenvolvimento sustentável da região, e essas pessoas vieram contar o que elas estão fazendo em prol desse desenvolvimento. Toda a sociedade tem uma vocação, toda a pessoa tem uma vocação. E não é um agente, é a conexão de todos eles. A gente quer fazer algo, quer que mude, a gente não sabe como, porque a gente não tem tanta experiência. Essa é a nossa visão, daquele modelo, mas num formato diferente. Pensando de baixo pra cima, não de cima pra baixo. Água pra reter, água pra arrasar, água na minha comida. No terceiro dia, a gente falou sobre comunicação para a sustentabilidade. Porque a gente entende que, tão importante quanto educar e realizar, a gente também precisa comunicar isso que a gente está falando. As ferramentas ficaram muito simples de ser utilizadas, né? Os adolescentes todos usam. E eu acho que da mesma forma que a comunicação comercial, ela vem de paburro, ela tem que passar a vender consciência, responsabilidade e educar. Minha filha falou isso de uma frase, eu tenho um objetivo na vida, mãe, ela tem 16 anos. E aí eu trabalho com jovens de 15 a 24 e que é difícil ouvir isso deles, às vezes quase impossível. Faça o que o teu instinto disser, tua intuição disser, verdade, verdade. E chame pra fazer junto, não faça por eles. Nossa avaliação ao longo desses três dias, ela é bem positiva. A gente pôde perceber grande interesse da comunidade pelo tema, as pessoas mobilizadas em prol dessa temática. Então a gente fica muito feliz, o Senac Santana está muito feliz em poder sediar esse grande evento. E a gente tem certeza que muito mais do que refletir e pensar sobre sustentabilidade, a partir de agora a gente vai começar a agir.